Os livros nos ensinam coisas Coisas, coisas, somente coisas Não passa de uma ilusão Do seu coração, do meu coração Amar pode ser solução Pro meu coração, pro seu coração Nosso coração, nosso amor Amar pode dar certo Ou não, amar pode dar certo Ou não, amar pode dar certo Ou não, amar pode dar certo São contos de imaginação Os livros então, nos traz ilusão Amar não é uma paixão Que passa então, feito furacão Que permita ao seu coração Que ame então, o meu coração Nosso coração, nosso amor Amar pode dar certo Ou não, amar pode dar certo Ou não, amar pode dar certo Ou não, amar pode dar certo São contos de imaginação Os livros então, nos traz ilusão Amar não, amar pode dar certo Amar não é uma paixão 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 Ou não, amar pode dar certo Ou não, amar pode dar certo Ou não, amar pode dar certo